Ela é inteligente, decidida, trabalhadora e tem um grande coração. Só tem um defeitinho. Venha conhecer A Feia Mais Bela. Breve no SBT. Ela nunca ganhou um concurso de beleza, mas vai ganhar seu carinho. Os homens não se amontoam para vê-la, mas logo, logo vão querer estar a seu lado. Vem aí a novela A Feia Mais Bela. Em breve no SBT. O que querem com a Letty? Ela não está, mas se quiserem alguma coisa é só falar. Um momento que querem saber. Eu sei tudo. Tudo que vocês têm que saber é que ela é uma boa moça e uma ótima amiga. Venha conhecer A Feia Mais Bela. Estreia segunda, dia 20, 6 da tarde. Maravilhosas como eu. Ninguém encosta nela. É uma mulher muito eficiente e muito dedicada ao trabalho. Meu futuro marido nunca vai querer nada com ela. Meu Deus! Quem me autorizou a fazer essa coisa? O homem que descobrir a beleza da minha filha vai tirar a sorte grande. Uh, se feiura matasse! Venha conhecer A Feia Mais Bela. Estreia segunda, dia 20, 6 da tarde. Uma gracinha. A filha mais querida. Uma grande amiga. Muito inteligente. A aluna mais aplicada. Ela vem aí. E só quer uma chance para provar que tem talento. Mas que coisa horrorosa é essa? Qual foi a agência que te mandou? Num mundo dominado pelo luxo e pela beleza, ela vai mostrar que pode fazer a diferença. Venha conhecer A Feia Mais Bela. Estreia segunda, dia 20, 6 da tarde. A Feia Mais Bela.